Olá pessoal, bem-vindos à nossa aula 11 do módulo 11, banco de dados. E agora, como eu havia prometido na aula passada, pessoal, a gente vai trabalhar aqui com a transformação de uma tabela de um banco de dados para DataFrame, usando função para deixar organizadinho o nosso mini projeto. Legal. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte. Se você não viu a aula passada, vai aparecer um card em algum lugar aqui, apareça a card, blum, apareceu o card aí. Vamos lá, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma série de códigos, pessoal, das aulas anteriores, que estão na descrição do vídeo, que eu já rodei, eu já vim aqui, vou rodar de novo, já carreguei no meu Google Collab, já está carregado aqui, pronto. Então, está tudo funcionando, bonitinho, sem erro. Se quiser copiar e colar e botar no seu para rodar, beleza, legal. A gente vai partir a partir daqui, tá? Então, a gente já tem a função aqui de criar tabela, inserir registro e visualizar a tabela. Legal. Então, agora eu vou fazer mais uma funçãozinha aqui, pessoal. E essa função vai ser bacana por quê? Porque eu vou usar o Pandas. O Pandas é bem bacana para visualização de dados em tabela. Então, aqui eu vou tab2 to def. Então, aqui eu estou transformando de uma tabela de um banco de dados para DataFrame, né? Foi essa abreviação que está ali, que eu usei para criar o nome da nossa função, tá? Bom, resumo agora, pessoal. Eu tenho aqui, ó, SQLite 3, tá? Agora eu vou fazer uma conexão com o banco de dados. Acho que você já deve ter visto isso algumas vezes. E vou criar um comando, tá? Esse comando, na verdade, ele vai ser dentro aí da linguagem SQL. SQL, então, o que vai ter aqui, na verdade? Eu vou ter o Select. Então, ele vai selecionar todos os registros from, ou seja, da... Aí a gente vai botar tabela de nome tabName, tá? O DF, pessoal, é o seguinte, ó. Agora, igual a pd, read, SQL, query, command, e aí a gente põe o com, tá? Então, a gente vai usar essa conexão que está sendo feita com o banco de dados para fazer uma SQL query, né? Uma requisição no formato SQL para transformar todos os registros de uma determinada tabela, tá? Em um formato data frame do pandas, que vai ser essa variável DF aqui. Então, eu vou fechar depois, vou dar um close na conexão. Tem que fechar a conexão com o banco de dados, pessoal, tá? Não pode esquecer de fechar essa conexão, senão pode ter um monte de problemas e erros, enfim. Vai te dar uma dor de cabeça tremenda se você não fizer isso, tá? Cuidado. Beleza. Então, aí, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um data frame, uma variável DF1, que vai receber o resultado da função tab2DF para quais são os parâmetros de entrada aqui? Lite2, que é o nosso banco de dados que a gente já criou, tá? Com a... Dentro dele tem a tabela de nome store. E eu vou mostrar o conteúdo de data frame que está contido na variável DF1, tá? Legal. Então, pessoal, está aqui a visão geral do nosso código. Lembrando aí que na descrição do vídeo, de novo, tem todos os códigos. Você pode copiar, colar, botar no seu notebook e rodar, tá? Está rodando. Rodou, já rodou. Nossa, é muito rápido esse negócio. Então, olha só, pessoal, aqui, ó, como eu já tinha rodado mais de uma vez para inserir, o registro ele inseriu duas vezes ali já, mas você vê que a visualização aqui é muuuito melhor do que esta visualização... Ah, vamos falar assim, ruim. A visualização... Se tiver muito registro, garanto a você que essa visualização, eu prefiro essa, tá? Então, com isso, a gente fez uma coisa muito simples, já fez a funçãozinha ali, que é bem bacana, é bem simples. E já vai te ajudar pra caramba para você poder fazer uma coisa simples, que é... Ah, eu queria visualizar, queria ver o que acontece com... Depois de tal operação, como é que está a tabela e tal, se eu atualizei, não atualizei. Enfim, você já tem um recurso bem bacana aqui, tá? Bom, pessoal, com isso, então a gente acabou de fazer a nossa funçãozinha prometida. Para a próxima aula, eu vou mostrar para vocês como é que você pode inserir no DataFrame, fazer uma função para inserir dados no DataFrame, e isso vai fechar um ciclo ali, vai ajudar a fechar um ciclo quando a gente tiver que transferir do DataFrame para a tabela de dados lá do banco de dados, tá? Então, é o primeiro passo da aula que vem... É o segundo passo da aula que vem, para a gente jogar aí com o DataFrame e tabela de banco de dados e tal, fazer essa jogada bacana. Muito obrigado pela atenção de vocês, não esqueçam de curtir e compartilhar. Vejo vocês na próxima aula, hein, pessoal? Tchau!